Acreditava na vida, na beleza do seu, nas coisas do coração, nas mãos de muito fazer. Acreditava bem lá no alto, moleque olhando a cidade, sentia o cheiro do asfalto, desceu por necessidade. Oh Dina, teu menino desceu em São Carlos, pegou o sonho e saiu. Acreditava que era um perreiro, com terras e gente por conquistar. Havia um fogo em seus olhos, o fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que o seu ruído não fugiu. Só quis saber como é, qual é, é pra o mundo sumir. Diz lá pra Dina que eu volto, que o seu ruído não fugiu. Só quis saber como é, qual é, é pra o mundo sumir. E hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha. Diz lá pra Dina que eu volto, que o seu ruído não fugiu. Diz lá pra Dina que eu volto, que o seu ruído não fugiu. Amanhã eu gosto da inferna do mundo É que o mundo é que é meu lugar